Oi, gente, tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é, gente, quinta-feira, que eu tô por aqui, eu vou tá iniciando esse vlog pra vocês agora. E, como eu tinha falado no vlog anterior, né, hoje, gente, eu vou comprar o material escolar das crianças. Eu vou lá no shopping, vou dar uma pechinchada por lá, né, né, americano, essas coisas. Porque só falta mesmo comprar caderno, lápis, lápis, essas coisas assim que é o mais caro eu comprei, né, que foi a bolsa deles, já comprei. Aí só falta comprar o restante do material. Aí eu não vou no centro de Fortaleza, né, que eu moro em Fortaleza, pra quem não sabe, pra quem tá chegando... É, pra quem tá chegando agora. Porque, gente, eu não sei andar no centro de Fortaleza, e pra mim, com duas crianças, é muito complicado. Então eu prefiro ir no shopping, que lá é mais tranquilo, sabe? Aí eu vou levar vocês junto comigo, a gente vai aproveitar pra dar uma passeadinha, olhar algumas coisas, vou mostrar pra vocês, tomar sorvete, né, Tatá? É, tomar sorvete. E é isso, aí vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho, tá recebendo todas as notificações. E não esquece, gente, de tá deixando o like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante, me ajuda muito na divulgação do vídeo, na divulgação do canal pro YouTube entender que os meus vídeos são legais e recomendar pra outras pessoas, tá bom? E eu também vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram e do TikTok pra vocês irem lá me acompanhar por lá também. Principalmente no Instagram, que é onde eu consigo ter tempo real com vocês, tá bom? E é isso, gente, eu vou terminar de me arrumar. O Dom já tá pronto, o Tatá também já tá arrumado, só falta puxar o cabelo, também já vesti a roupa. Falta puxar meu cabelo também e ajeitar a bolsa pra levar. Pra botar a bolsa. É, já já nós vamos, peraí, eu tô um pouquinho apressada, gente, porque já é quatro e pouco, já era pra não ter ido. E... mas o shopping fecha dez horas, né? Enfim. Mas eu não quero voltar muito tarde, não. E é isso, gente, mas eu tô tão feliz, tão feliz que eu tô... Vou poder comprar agora o material dos meus filhos, gente, que é complicado, né? O material pra duas crianças tava bem preocupada, mas graças a Deus vou dar conta de comprar o material deles, graças a Deus pra uma glória do Senhor, né? E é isso, aí vocês vão acompanhar tudo, o material quando eu comprar, né? Que der tudo certo lá, se Deus quiser. Aí eu vou mostrar pra vocês também, tá bom? Quando chegar em casa, eu mostro lá e mostro quando chegar aqui também. Mas é isso, então vamos cuidar, vamos embora pra mais um vlog, vamos embora pra mais um vídeo, vamos dar a mão a outro, vamos ver se tem mais um dia junto, se Deus quiser, que esse dia seja muito incrível pra todos nós, em nome de Jesus. Agora que tem aqui esse espelhão no quarto dos meninos, né, que é a guarda-roupinha deles, aí dá pra me mostrar o look bem direitinho pra vocês, esse vai ser o look que eu vou pro shopping, uma blusinha preta e uma calça. Gente, esse look aqui, eu ganhei de uma escrita, eu sou, assim, apaixonada nele, sabe? Eu achei ele bem chique. Aí eu vou botar também uma bolsinha da Shein, que eu vou já mostrar pra vocês. Eu vou ajeitar, né, botar uma fraldinha, caso o Tatá faça cocô, que ele não fez cocô hoje, ele tá toda descabelada ainda. Aí é isso, eu vou com uma bolsinha preta, que eu tenho que tem um negocinho branco, sabe? Vai combinar com esse lookinho. Aí esse aqui é o look do Tatá, né, Tatá? Mostra teu look, Tatá. Tá bem aqui. Que lindo, da Shein também, né, Tatá? É. Aí quando a gente descer, gente, eu vou mostrar o lookinho do Dom também, que tá lindo. E é isso, então vamos cuidar, né? Porque ir comprar material escolar com duas crianças, gente, o bebê vai ficar em casa, porque ele vai ajeitar o negócio do carro. Vai ficar em casa. Aí é babado, né, Tatá? Mas não são de estar dando trabalho, não, sabe? Graças a Deus, eles são tranquilos. Essa bolsa aqui, gente, que eu vou levar, ó, que tem esse pompomzinho branco. Aí aqui eu botei os cartão, botei fralda, botei um lenço umedecido. Ela é bem espaçosa. Essa bolsa aqui é da Shein, gente, maravilhosa. Sou apaixonada nas bolsas de lá. Pronto, gente, chegamos aqui no shopping. Foi rapidinho, eu pedi o Uber, foi tão rápido que nem deu pra gravar pra vocês. Mas tá aqui o lookinho do Dom também, ó. Ele todo com vergonha. Né, Dom? Viemos aqui na Le Biscuit. E olha só, gente, aqui tem vários cadernos na promoção. Do Homem-Aranha, ó, que é do jeito do... da mochilinha do Tatá. O Dom vai escolher o dele ainda também. A gente vai dar uma olhada. Só que eu vou na Americanos também. pra dar uma olhadinha por lá também, né? Tô perxinchando, gente. A gente vai dando uma olhada. Ela tá de 20 reais. Aqui é livro. Deixa eu ver. É livro. E o Dom já veio aqui, gente, na parte do caderno. E ele já gostou logo desse. Mas olha o valor desse aqui. Só porque é desse tal de Free Fire. Deixa eu ver, Dom. Tem certeza que tu quer esse? Uhum. Vai lá. Olha, mas ele é bonito. Vamos abrir aqui. Pra dar uma olhada. Ah, vem adesivo. Tu quer o do Homem-Aranha? É, peraí, que a mamãe vai pegar. Pronto. Aí o Dom escolheu esse daqui, gente. 59,99. 60 reais. Vamos tá olhando aqui, gente, também. É, os lápis de cor. Tu vai querer nessa cor laranja? Aí o Dom tá escolhendo. O bom de trazer ele, que ele já escolhe do jeitinho que ele gosta. Aí tá de quanto? 19 reais. 18,99. Aí vem o lápis de cor. Os lápis, ó. Uma cola em bastão. A borracha, o apontador. Não pode abrir agora, não. E vem a tesoura também. Aí, Dom, tu vai olhar também. Aí a cola já vem também, né? Vem completa, né, Dom? Não, não vem cola. Tá aqui a cola embaixo, mas vamos pegar essa líquida mesmo, normal também, né? Tem aqui embaixo, né? Olha, Dom, aqui embaixo. Dá uma olhada. Eu tô achando... Eu tô achando essas colas tão caras, gente, mas... Ó, tá de 12,99. Essa daqui é melhor do que essa. E ainda é mais barata. Tu vai querer essa daí? Vem as mesmas cores. Então bota um pra tu. Ele vai levar também canetinha. 9,99. Olha, gente, eu peguei aqui um estojo desse, Homem-Aranha do Tales. A gente vai procurar um pro Dom também. Esse aqui tá de 29,99. Gente, resolvi que... Eu botei o carrinho lá com as coisas. Tomara que ninguém pegue as coisas que eu escolhi. Porque eu vim dar uma olhada na Calunga, sabe? Porque é uma livraria. Essa Calunga que eu queria falar pra vocês que eu tava esquecendo o nome. Aí eu vou dar uma olhadinha lá. Se ela tiver mais em conta, talvez eu compre lá. Então eu volte e vá lá na Lebeskli mesmo. Gente, eu vim aqui na Calunga. Aí lá tem... Aqui tem bastante coisa, sabe? Aí tem um rapaz me ajudando. Aí vai precisar de um negócio desse aqui que eu não sei nem pra que serve. É... Tela de pintura. Tá de 18,90. Aí no caso, ele... É... Essa daqui, né? De 30. Tava de 40,80. Tá de 30,50, né? Pronto. E eles vai querer não. É, pode ser. É que eles pediram uma mais grossa do que essa? É outra, é mais cara. É 80 reais, é de cima. Mas não tem? Não, aquele... É 24. Aí é... A que eles pediram... Que é a marca dele. Não tá fábrica. Não tem doze. Não tem boboção. Não tem uma paga, tá bom. E vai chegar no Rio. Mas essa daí tem quantas... Tem 12 cores? Elas pediam uma que viesse 24 cores? Ela é só 21 cores. Aí a boboção é 34. Ah, entendi. Pronto. Ela pede dois, mas pode levar os três. Aí tá isso daqui, tá... É 8,30, né? Pronto. Pode ser. Mas é, pode ser. É, pode ser essa daí. Aí qualquer coisa ela tira até o negocinho, né? Esse bichinho aqui. Tá de 5,80. E o apontador, gente. Ele pegou desse daqui. Só que sendo vermelho, né? Tá aqui vermelho. Tá de 6,60. E o lápis de cera, gente, também. Que a gente vai levar esse daqui. Tá de 9,90. Ele tava me indicando de levar esse daqui, ó. Mas é 30 e 40. Porque esse aqui não quebra, no caso. Você vai... Mas eu acho que é mais complicado da criança... É porque tem que girar, tá entendendo? Ó. É melhor esse daqui. É. De 9,90 mesmo. Pronto, esse daí, né? Vem 3 a mais. É, esse aí tá de quanto? 22 e... Pronto. É, pode ser esse aqui mesmo. 22,90. Ah, a mesma coisa, né? Aí uma cola de zopo, ela pede cola branca também. Tava de 12 reais na... Na outra que a gente foi. Eu vou levar uma dessa pro Dom. Foi, tava de 12. Eu vou aproveitar e vou levar uma pro Dom também, dessa branca. Aí ela pede branca, não? Aí no caso é caderno de desenho, né? É. Pronto. Vou levar um desse. Ela tava de 33, ó. Eu já ia pagar mais que o dobro. Vou levar um... Por isso que eu vou dar uma pechichada. Aí pede mais outro caderno também? Aí é caderno de broxura. De broxura. Aí no caso esse... Aqui é o chame... Como é o chame aqui? Fala. Ah, aí esse aí tá de quanto? Eu vou dar de 29,90. 29,90, gente. Esse daqui. Quantas? 500 folhas. Aí ela pede, ela conta? Ela pede quantas folhas? Só tem 100, 300 mesmo. Ah, tá certo. Leva de 500 mesmo, tá. Ela pede um álcool, gente, também, sabe? Só que ele disse que não tem de um litro. Só tem de 500. Aí tá de 20... Quanto, 22? Não, acho que não. Tá errado. Tá errado? É 22, né? Pronto. Aí ela pede de um litro, mas não tem um litro. Então eu vou levar esse de 500 e qualquer coisa eu vou e compro outro. E agora a gente vai dar uma olhada nos cadernos daqui. Gente, ó. Se eu tivesse comprado naquela outra loja, menina, ia simbora o meu dinheiro todinho. E o rim e o fígado. Porque, pensa como era caro, né? Olha, tudo mais em conta. É... Tu vai escolher, dá um caderno agora? Tu vai querer algum daqui? Mas não escolhe muito fininho assim, não. Meu fígado, assim, não dura nada. Tem vários. Boi, 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 boi da cara preta. É, boi, boi pra preta. É. Tem certeza que meu fígado gostou mais desse do que aquele do Free Fire? Tem. Absoluta? Absoluta. Então, pronto. Cadê? Onde é pra nós mostrar o preço pras tias? Cadê, Dom? Onde foi? Ele tá de 20 ou alguma coisa? Oi, não pode gritar. Ah, é desses daqui. Olha só, gente. O outro tava 60 reais. Esse tá 26,80. A gente ia procurar aqui as coisas do lápis, as coisas assim. Mas aí ele gostou mais da outra loja, sabe? Das coisas da outra loja. Então a gente vai pra lá pegar as outras coisas. Tu vai levar o estojo, Dom? Tu vai procurar um estojinho aqui pra tu? Eita, caiu. Põe, Dom. Cadê? Ah, porque quebrou o bichinho. Bota assim, amor. Pronto. Olha só, gente, o valor dos estojos. Pelo amor de Deus. Caro demais. Um estojozinho desse simples. 43,90. Eu vou pegar o estojo de frutados na outra loja, que eu achei o preço muito caro, não. Trinta e pouco. Pronto, gente. Já paguei as coisas que eu comprei na Calunda, né? Já tô aqui na Le Biscuit de novo. Porque eu vim pegar o estojo. Aqui que tá mais em conta. E aqui não tem o caderno de brochura do tema do Homem-Aranha. Mas aí eu vou levar um desse, ó. Que é a mesma coisa. Nessa corzinha vermelha. E Dom vai levar também... Azul. Não tem mais azul, Dom? Vou pegar. As coisas que eu tinha separado, eu acho que o pessoal guardou. Aí vamos pegar tudo de novo. Essa daí que vai levar? Pois pronto, bora. Eu vou levar. Gente, agora uma pausa aqui pra tomar milkshake, ó. Né, Dom? Dom ama esse milkshake também. Vai. Que delícia. Gente, já tô aqui na Casa das Freitas. Eu tô pensando em fazer um jarrinho pra botar naquela prateleira, sabe? Que tem lá em casa? Que eu queria botar uma pontinha assim pendurada. Eu achei essa daqui bem bonitinha. E olha aqui essa criança. Thales. Olha aqui, Thales. Que é isso? O lobo mau. O lobo mau. Ai, meu Deus. Vou correr. Gente, agora acho que é umas oito e meia da noite. A gente acabou de chegar. Acabou de chegar mesmo. Me sentei aqui no sofá, peguei e liguei a câmera do celular. E, ai, gente, que sufoco. Tô tão cansada, tão cansada. Mas tão grata a Deus também por ter conseguido comprar o material. Comprei tudo que tinha que comprar, né? A única coisa que não comprou porque não teve nenhum que agradasse a Dom foi o estojo. A única coisa que a gente não comprou foi o estojo de Dom. Porque não tinha nenhum que ele gostou, sabe? Aí pra não comprar uma coisa que ele não gostasse, né? Aí eu vou ver se eu encontro por aqui, algum canto. Não sei, mas a bolsa dele também tem uma parte que dá pra botar como estojo. E, enfim, vou mostrar pra vocês agora tudo que a gente comprou. Vou mostrar a notinha também, tá bom? E aí, deixa eu só ajeitar aqui um cantinho pra poder botar vocês. Ó, eu vou dizer. Pense num negócio que gasta. É, menino. Eu, iludida, achando que o que era mais caro era a bolsa. Que eu tinha comprado mais caro. Eu imaginei de gastar, gente, no máximo 200 reais, sabe? Na minha cabeça tinha isso. Não. O chocolate que a vizinha me deu. Vou botar um. Hum. Vou botar pra onde tem? Tá? Aqui, achar. Hum, chocolate. Aqui, achar bom. E aí, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Oi. Oi. Vou baixar aqui um pouquinho pra vocês verem também a sacola, né? Tem gente que gosta de viver assim. Peraí, Dona. Vai mais pra lá, por favor. Mante minha lá dentro. É, eu vou tirar a chinela. Eu vou tirar. Eu vou tirar a chinela. Gente, que sufoco, olha. Deixa eu tirar. Pensa o sufoco, esse peso. Eu não consegui nenhum carrinho daquele que bota as crianças, sabe? Pra poder botar o tatá. Aí tinha hora que o tatá queria estar no braço. Porque o bichinho também cansava, né? Tinha hora que ele queria estar no braço. Tô com meus braços aqui mortinhos. Parece que eu ia arrastando um jumbo. Mas enfim, vamos lá. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Essas coisas aqui eu comprei na Le Biscuit. Eu achando que tinha que comprar, gente, só um caderninho desse daqui. Mas era três. Aí depois eu comprei outro. É três. É, mas eu acho que cada sacolinha dessa aqui tem a notinha. Eu comprei esse aqui vermelho. Tava de doze reais. Se não me engano, vocês viram o preço de tudo lá assim certinho, né? Eu vou dizer agora só o valor total de cada sacola. Aí eu comprei o estojo pro tatá, que tava de trinta reais. Isso aqui tá aqui o valor, ó. Eu vou... Pra que isso aqui serve? É, do colégio do tatá, pra fazer a atividadezinha dele. Ó, deixa eu abrir aqui. Porque eu já vou ter que também organizar as coisinhas deles logo, sabe? Amanhã, né? Hoje não, que eu também tô cansada. Aí é do Homem-Aranha, de acordo com o tema da bolsinha dele. É, não. É, não? Calma aí, calma. Deixa a mamãe mostrar, deixa a mamãe mostrar. Aí vem dois espaços assim, ó. É bem bonitinho. Eu queria ter comprado um estojo desse estilo pra Dom, mas não tinha nenhum assim que ele gostasse. E ele não gosta assim de estojo assim, né? Aí não tinha nenhum que ele gostasse. Aí comprei também isso aqui pra Dom, ó. Posso abrir pra não colocar na minha outra bolsa? Já, já. Eu esqueci pra não ter o estojo. Não matei aquela partezinha aí de cima que é tipo o estojo? Aí, ó. Vem o lápis de cor, os lápis. Os lápis. O Tário tá com sono. O apontador, a borracha e a tesoura. É um kitzinho bem completo. Mãe, não posso dar escolhido. Não, deixa. Não, deixa pra cá. Aí comprei também pra Dom, ó. As canetinhas. Aqui é pra dar a viadinha pra cá. Não, pode. Já, já. A canetinha. Aí, gente. Essas coisas aqui, sabe quanto foi que deu? Deu 71 reais e 96 centavos. Eu vou guardar a notinha que depois eu quero saber o que eu achei no meu tal. Eu vou mostrar logo isso aqui. Depois eu procurei em todo o cantor com brinquedo educativo. Achei uma coisa assim, né? Que é da lista das coisas do Tales. Rodei tudo e não encontrei. Acabei voltando na Le Biscuita e comprando esse daqui de 25 reais. 25 e 99, eu acho. Porque os outros estavam tipo 100 reais, gente. Aí eu comprei esse que era mais em conta. É sua? Aí como eu tinha comprei... Eu fui olhar a lixa direito, né? Aí eu vi que eram os três cadernos. Aí eu voltei e comprei mais dois cadernos que deu... Ó, eles são 12,99. Deu 25,98. Esses cadernos de brochura, gente. Eu nunca tô imaginando que cadernos de brochura é isso aqui. Aí como eu peguei o vermelho, né? Aí dessa vez eu peguei um azul e um verde. Bota aí, Dom. Aí eu comprei também, gente, meia. Por último, agora eu comprei uma meia nessa loja Pucket. Meia frutales. Porque pensa que o negócio difícil é comprar meia. A gente pensa que uma meia, cara, também. Ó, mas elas são muito boas. Vem três meias. Ó, é o tamanho dele. Do número 23 ao número 27. Aí, ó, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês certinho. Tem que tirar esse bichinho aí, ó. Porque isso aí que tinha me machucado na cabeça que eu fui no shopping. Ó, aí vem a perdinha do dinossauro. Olha que linda, gente. Quer ver? Linda, linda. Do dinossauro, ó. Aí vem uma branca. Olha que linda, gente. Aí vem com a marca aqui, ó, da Pucket. Essa daqui é muito fofinha também, ó. Dos lanchos, ó. Hambúrguer. Tá vendo? Bem lindinha. Aí elas foram, sabe quanto? 42,90. Essas meia. Bota aqui, vai botando no cantinho. Depois eu organizo a bagunça. Aí, gente, eu comprei também na Americanas. Eu comprei um pacote. Eu comprei uma batata pra gente comer. E comprei fralda. Porque vai ter que levar fralda, né? Porque o Tatá já desfraldou. Mas no começo das aulas, a professora disse que é melhor levar fralda. Aí eu comprei um pacote desse aqui da Babysack. A Estra G. Aí na Americanas não pode abrir, tá bom? Não pode abrir brinquedo, Tatá. Deu 46,98. Caiu de barulho que vai cuidar do vídeo. O barulhinho faz um barulhinho pequenininho. O vídeo fica um estronto, né? Não pode abrir, tá bom? Não pode. Aí, gente. Agora eu vou mostrar aqui a próxima sacola. Que foi na Casas Freitas, ó. Na Casas Freitas, Tatá tá enjoado, gente. Enjoado, enjoado, enjoado. Aí, eu comprei esse negocinho aqui. Porque vocês sempre falam. Ah, não passa vassoura no sofá, não. Pra limpar. Criei vergonha na cara. E comprei esse bichinho aqui, ó. Acho que foi 14 reais. Aí eu comprei também, gente. Essas plantinhas aqui que eu queria botar aqui na prateleira, na sala. Sabe? 11 reais cada um. Eu acho, cara, um negocinho desse aqui. 11 reais. Eu acho, cara. O mais foi, eu encontrei lá. Eu comprei duas. Aí, comprei também dois depósitos desses aqui. Pra eles levarem, às vezes, um pedacinho de bolo. Essas coisas pro colégio. Aí, eu comprei pro Dom e pro Tales. Outra coisa que eu não comprei fora o estojo do Dom. Foi as garrafinhas, gente. Não encontrei. Não encontrei garrafinha térmica. Mas eu vou ver se eu encontro ainda, né? Comprei um tirapelo. Que é um negócio que ajuda, gente. Isso aqui tira feio. E comprei também um jarrozinho pra poder botar a plantinha. Olha, esse jarrozinho acho que foi 12 reais. Vem bem embalado, né? Vem bem embalado. Eu vou até botar aqui pra não quebrar. Aí, essas coisas aqui que, na Casa dos Freitas, a gente deu 91 e 93. Agora, vamos pra próxima sacola. E última. Que foi de material de colar. Ó. Apontador. Esse daqui é do Tales. Esse daqui também. É lápis também. Ó, lápis de coisa. Esse aqui tudo dia eu vou ter que botar o nome. Que a professora falou que é pra botar o nome da criança. Eu vou comprar. Era pra ter comprado lá, né? Uma caneta daquela de CD. Aí, canetinha dessas aqui mais grossa, ó. Mais larguinha. Aí, aqui, é lápis de cera também, ó. É, cola de isopor. Aí, também, ela pediu, ó, quadro. Um quadrinho, gente. É, tela de pintura. Ó, ela pediu uma tela de pintura. Uma, uma quadrinho. Uma, um quadrinho. Isso aqui não faz nada. Tela de pintura. Aí, comprei isso aqui, gente, que eu vinha morrendo com o peso desse negócio. Que é... Com as folhas, né? Gente, isso aqui é tão pesado. Eu vinha morrendo. Meu Deus, o que é que tem nessa sacola? Tá pesando tanto. Era isso aí. Aí, ó. Álcool. Álcool, né? Álcool em gelo, não. É álcool normal. Aí, também, a borracha. O que mais? Eu comprei... Uma... Dom pediu pra eu comprar uma caneta pra ele. Aí, eu comprei uma pra ele e comprei duas pra mim. Também, né? Porque tu usa mais que eu. Não sei cadê a outra, Dom. Será que você deu? Mas foi duas pretas e uma rosa, ó. Uma caneta dessa daqui, que o negócio dela é bem fininho, gente. Ótimo pra escrever. Aí, o caderno do Dom, ó. Ele escolheu esse daqui. Ó, Dom gosta de negócio de jogo, assim. Presteço, essas coisas. Ele não gosta de personagem, não, gente. Aí, foi o caderno dele que ele escolheu. E esse daqui é o caderno de desenho do Tales. Tá vendo? E é isso, gente. Essas foram essas contras. Não sei cadê a caneta, não. Eu acho que perdeu. Mas eu acho que tá aqui. Essas coisas, agora, que eu mostrei por último, gente. Deu 228,57 centavos. Enfim, depois eu vou ver quanto que deu no valor total. Mas foi-se embora meu rim, o rim de PP e os fígados. Foi-se embora tudo. E é isso, gente. Agora, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque eu não sei nem quantos minutos tá esse vídeo. Mas não sei. Se tiver curto, vocês me perdoem. Se tiver longo, eu sei que vocês gostam. Mas é isso. Vou encerrar por aqui com muita gratidão. Agradeço demais a Deus por ter conseguido comprar o material escolar dos meus filhos. Que vinha, assim, consumindo a minha mente. Porque material pra duas crianças, gente, não é mole, não. Mas é isso. Vou encerrar por aqui. Muito obrigada por tudo. Pela companhia, por assistir até o final. Se gostou, já deixa bastante like. Se não se inscreve, eu se inscreve, tá bom? E é isso. Super beijo. Vem com Deus e até a próxima. Tui! Tui!